Olá, meus amigos, minhas amigas. Estou vindo aqui para agradecer as mensagens de apoio, de carinho e orações pela minha recuperação. Na quarta-feira à noite eu tive uma indisposição, com náuseas, vômitos. Vim para casa, passei a noite aqui, mas no dia seguinte, pela manhã, os médicos me recomendaram que eu fosse para um hospital. E aí eu fiquei internado, fiz alguns exames que indicaram um quadro de insuficiência renal. Resultado de um aumento na minha glicose e também na desidratação. E isso causou uma pressão sobre os rins. Fui medicado, passei a noite, na minha madrugada, tomando soro. Hoje pela manhã os exames foram repetidos e já apresentam um quadro de normalidade. Agora é fazer aquele acompanhamento diário para que esses problemas não voltem. Vou passar o fim de semana de repouso aqui em casa, com a família, mas na segunda-feira volto às minhas atividades normais. Mais uma vez, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês.